E aí, pessoal? Olha quem tá aqui, nesta Game House. Também conhecida como Canil, Matilha… Lobinho! Disseram que era pra fazer, eu achei péssimo. Não sei se vai contar esse cara que fez. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um bate-papo com essas crianças. Tô me sentindo quase uma idosa, só tem um menino de 18 anos aqui, gente. Tô me sentindo assim, a tia da creche. E hoje a gente vai fazer umas perguntinhas, umas coisas. Vocês já conhecem eles mais que eu, eu ainda não escolhi o meu namorado. Vou escolher hoje, o próximo vídeo sai, tá? Mas eu tenho aqui umas perguntinhas que a produção preparou. É umas perguntinhas pra gente conhecer mais os meninos e bater um papo. Espero que vocês gostem. Tá bom. Fechou? Fechou! Então, beleza. A primeira pergunta que eu tenho aqui é o seguinte. Quem toma menos banho? Vixi! Morato. 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 Morato, morato. Eu acho que quando ele vai, ele fica quatro horas no banheiro, tá ligado? Todo dia. Fala! Nem meteu o louco, não, mano. Nossa, quatro horas no vento, ele tá se metendo nas paredes. Eu chego lá, não tem água pra lavar em um rosto. Ih, na verdade. Eu demoro no banho, mas eu não fico sem tomar, filhão. Ficou construtido, coitado. Já, meu pai. O que de vocês arruma mais confusão? Quem é mais confuzeiro? O Dex, né? É o Dex, é o Dex. O Dex é o que mais bate de frente, no caso. Com poucas ideias, entendeu? Eu não acho. Ah, que brabão. Que poucas ideias, onde é que eu tô? É o mesmo. Tipo assim, mas você briga, briga tipo de coisa no dia a dia ou no jogo, assim, na... Tudo. Em tudo? Em tudo, em tudo. E você acha lindo. Com o Tony Riff. A rédia tá aí na videoó. Maravilha, mas tá dando tudo certo, gente. Quem é o gado demais? Eu acho o gado demais na linguagem de vocês, que eu sou de outro planeta, né? Na linguagem de vocês é tipo assim, quem é o quê? Quem conversa com mais bonita. O gado é o mais, é tipo, o mais desigual da Casmina, tá ligado? É o que luda a mina, ou o que se ferra a Casmina, tá ligado? Mas é relacionado à mina. E quem que é de vocês o mais pegador, assim? Mano, eu acho que o mais pegador é o Madan e o Dex, eu acho. É o que eu mais acho. Os caras mais enrola a Casmina, tá ligado? O que o Predador. Os caras estão jogando pra lá, né? Os caras estão jogando pra lá, porque os caras estão recém solteiros aí. Se as meninas boboem bem em cima de vocês, que vocês são pro-player, assim... Os gente pode falar, eu sei o que falam. Não, tem bastante equivainhos. É mais elas correndo atrás da gente do que nós correndo atrás da gente, né? A gente vai cuidar da gente, pra quem não sabe, entendeu? Será que, tipo, tem a Maria Chuteira, tem a Maria Pro Player? Não, vai ter muito isso. Tem? Nossa. E é uma coisa boa? Não. Ó, então você aí, ó, quem é uma Maria Pro Player? Boa sorte, o negócio tá difícil pra mim, que eu tô de peruca, imagino pra você, tá? Aqui desse também, ó. Quem come mais? Chefan. Chefan. Chefan, madama. Chefan. Essa pergunta tem tanto sentido. Chefan, não acho que tá hoje, cara. Mano, ele é magro, não acho muito, cara. Ele é magro assim. A gente tem que começar um examezinho de verme, que tá... Mano, eu acho que ele come vai pra canela, mano. Esquise aqui nessa criança. Nossa, velho. Ele come e vai pra canela, cara. Eu não acredito. Mas ontem era duas horas da noite, duas horas da manhã, foi buscar bolacha pra comer no quarto. Quem de vocês, deixa eu pensar aqui, que tem umas perguntas meio do clube da tia Suzy, que já foi pego na mentira? Que de vocês é o mais mentiroso que vocês acham? Mas mentiroso, não... Não sei lá, acho que é uma rede, mano. Eu acho que não. Não é rede, não é rede. Todo mundo é sincero, verdadeiro? Ele é que é sincero. Ele é que é sincero. Fingiu. Eu acho que eu, eu sou. Não sabe nada dele, filho. Ah, dos outros, vocês sabem tudo. Ah, lógico. Sabe nada. Sabe quando ele peida, tá ligado? Aí não tem como esconder. Mano, o filho dele é individual, mano. A bomba de Nagasaki. Nossa, mano. Eu não tô morando aqui, né, galera? Quem de vocês bebe? Só um cachorro. Nossa, acho que todo mundo... Eu, graças a Deus, não. Só um redor. Você é evangélico? Não bebe água, não, mano. Eu sou evangélico. Eu sou católico. Ah, é graças a Deus. E quem de vocês bebe mais? Olha, quem bebe mais... Para, para, vamos discutir. O Morato, ele bebe e ele trava, tá ligado? Mas ele bebe pra caramba, então ele trava, desmaia. Ah, ele gosta. Esse é o Sata Miranha. Desmaia. Esse menino aqui também bebe? Vai assistir esse bicho, menino? Eu bebo água, mano. Ele vira mortal no mesmo quarto. Ah, mas esse menino, meu filho, foi sem jogar free fire. Ele tá morto de bebo na casa do... Opa! A polícia tá batendo aqui nas tardes. Esse é o Boca Surta quando ele bebe. Boca Surta. A Boca Surta. Solta a Miranha, tá ligado? Aí, pede pra ele o que que é o Miranha que ele solta quando ele fica... Eu vou saber o que é Miranha. Miranha é mortal. Miranha é mortal. Você fica dando mortal quando você bebe? Não, eu só jogo brincando. Pronto, a menina vai gravar e vai mostrar essa prova. Meu Deus. Pra frente. Pra frente. Você tem seguro de vida? Dá logo uns três seguidos. Quem de vocês... Vocês costumam brigar muito quando vocês treinam? Sim. Muito. E vocês acham que isso é legal? É. Mas você não sabe por quê? Um briga pra... Comente. Um briga pra alegria e a imagem do outro. A gente quer ajudar a pessoa a melhorar e assim melhorar a equipe junto. E quem mais faz isso é eu. Eu mais brigo isso. Você é tipo... Você considera... Tem algum que tem um sentimento assim de pai? Eu acho que eu sou meio que pai da galera assim. Eu acho que... Eu não sei. É o pai. É o paizão. É o mais velho também, né? Não. Sou o segundo. Já tem pai? Não. Deus abençoe. Eu tô perguntando porque tipo assim... Eu acho que no meio do jogo é uma treta. Porque eu quando tô jogando com as crianças... Nossa. Se a mãe dele estiver ouvindo eu tô processado e presa. Eu xingo tanto do conversar assim... Você se xinga assim ó... Rola aquele... Tenso. Não, não. E dá muita discussãozinha com uma coisa aqui, uma coisa lá. É mais 4x4. É o lado de sair um fechando, batendo a porta, com a barruca na mesa, no sol. É passar algum tempo sem falar um pro outro. Não. Não, não. Isso não. Acabou o jogo. Todo mundo fala normal. Eu não. Eu já paro de falar com a pessoa. Já bloguei. Não, não, não. Eu acabo com a vida dela. É que ótimo. Eu já sou ruim. Eu tá ruim também. Pelo amor de Deus. A gente morre no paraquedas. O importante é ter esquina. É lógico. Eu sou bonita. A jogabilidade é outro momento. Quem de vocês tem menos paciência? Ixi. O alemãozinho era um piorzinho. Mas agora tá melhorando. Quem de vocês chegou por último no time? Já é opaque. Chegou agora, já quer sentar na janela. É que eu me tornei o capitão da equipe. Eu como capitão da equipe, eu tenho... Eu sou um pouquinho mais vivido com os monex também. Ah, é verdade, gente. Eu era... Não, vivido em questão tipo de vida. Não é uma questão de... Pegar a mulher. Não, mas... Mas tipo assim, é que eu era professor. Aí eu era coach, nem eu ando na outra organização. Você era professor. E foi jogar free-fá. Mas aí tipo, você sente que você tem essa maturidade mais. É mais o cabeça do time mesmo. Daí com isso eu juluso o leque. Daí no jogo, fora do jogo. Acho legal. Como foi pra vocês, tipo, enxergando? Quem chegou depois? Era meio esquisito? Tipo, hum... Não, mas já se conhecia já. Ah, se conhecia antes de entrar pro time? Sim. A organização que pegou foi, tipo... Nós mesmos entre nós. Nós já montamos o time. Ah, que delícia. Oi, tudo bom? E aí? Patrão chegou, gente. Ó o patrão. O que vocês costumam ouvir? Sertanejo. Punk, rap. Vocês é sertanejo? Você é de onde? Sou de Curitiba. Curitiba, lá ouviu bastante sertanejo? Ué? Por que? Eu sou estranha, né? Só tinha... Nós ia bailão mesmo, viu? Nós ia bailão. Não, realmente. O chefão ainda é o único diferente, né? Eles gostam do quê? Aquela música de triste lá. Você fica... A música bad. É, bad. Eu comecei a ouvir recentemente. Eu era mais emuxa, assim, mais rouqueirinha. E agora eu tô uma coisa mais... E nós temos um charme que é daora. Tem que encostar num bailão, filha. Tem que encostar num bailão. E eu encostar num bailão, eu vou sair de lá toda arrasada. Ou não, né? Vai saber. Quem de vocês é mais vaidoso? Vaidoso. Sabe o que eu fico com ódio? É que tipo assim, eu passo maquiagem, boto uma peruca, faço todo um... Aí é bicha. Esses meninos passam horas pra tirar a sobrancelha, fazer todo o negócio do cabelo, todo dia no salão. E não é viado. Eu tô aqui, esse é o meu protesto. Quem de vocês é mais vaidoso? Você? Vaidoso. É? É. Não tem. E tipo assim, porque ele fica muito tempo pro espelho. Nossa, é um negócio assim na blusa, ele fica na meia hora tirando, o cabelo fica na meia hora do meu cabelo. Pega um pente e meia hora que não pode esconder. É brinco meia hora escorrendo um brinco. Grato. Se ele tiver sujinho, já não sou. Só ele? Eu não tenho. Só ele? Só os dois, você não tem? Você é muito assim, né? Pra casar. Amei. Ó, você que quer casar, só o nick dele, que é horrível, como que é? One head. One head. One head. One head. One head. Isso. Podia ser pedrinho. Chame ele de head a mil grau. É o head a mil grau. Pra você que quer chegar, ele já chega de head a mil grau. Quem tá namorando de vocês? Ninguém. O humorado tá meio que molado. Uma menina que manda comida pra ele todo dia. Ihhh. Mano. O que que tem a ver? Os caras... Tô explicando o que tá acontecendo. Tô explicando o que tá errado. Não, e não é? É zoião, zoião. O que que é zoião? É zoião em queijo. A inveja. Ah, tá. Mas não é um relacionamento. Não é, tia. Vocês são ziomentos com os outros? Mas é menos. Mas vocês compartilham a mina? Das vezes, das sempre. Já é, filho. Mas assim, vocês nunca namoraram? Ou tipo, já terminam namorando e terminam? Não, eu sou zero quilômetro, pai. Você é virgem? Sou virgem, filho. Pá. Com essa cara? Para de com isso, né, amor? Não, não, não. Não, não. Gente, é isso. Tive aqui um breve bate-papo com esses meninos. A gente vai voltar um outro dia com outras perguntas, tá? Inclusive, se você tiver sugestão de perguntas, deixa aí nos comentários. Engaje esse babado pra gente saber que foi um sucesso e trazer novas coisinhas, tá? Primeiro, foi um prazer. Muito obrigada, tá? Agora que eu vou morar aqui, vou dormir na sua cama. Que demais! Delícia! E a gente vai ter uma web família. Muito obrigada a todo mundo e beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.